E aí, trabalhadores, tudo bem? Esse é o episódio 7 da minha série de The Sims 3, segunda temporada, e agora já é dia de aula, ela já tá indo pra aula imediatamente, acordou, já foi pra aula, deixa eu ver como é que tá o nível de energia dela. Ela dormiu muito mal, acho que ela dormiu bem pouco, né, então eu deixei ela dormir ao máximo, ela nem tomou banho, nem se alimentou, nem se divertiu, não, ela só vai direto pra festa. Pra festa não, pra faculdade, né, beleza, ele ainda vai pegar sol, provavelmente, porque eu acho que vai ser aquela aula de pintura, né, beleza, chegando super rapidamente, chegou. Agora eu vou deixar ela praticar as pinturas dela, deixa eu ver se não tem nenhum lugar aqui com sombra que a gente pode abrigar ela, na verdade não tem, porque a sombra tá só desse lado, mas daqui a pouco a sombra vai virar pra cá, né, beleza, então deixa ela ir pintando, aí a sombra tá vindo, e já já vai cobrir ela, é melhor botar ela aqui. Peraí, deixa eu botar, aqui, 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 participar, participar de atividade em classe nesse lugar. Beleza, aí ela se abriga da... não, aí não, aí não, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, Ah, minha filha, olha só, tá todo mundo ali se abrigando, ela tem que pegar o sol. Isso, vai pra lá. Tá, a sombra já tá chegando aí, ela vai cobrir ela. Beleza. Aí ela vai parar de pegar sol, né, mas ainda não tá pegando. Pronto, não tá mais. Beleza. E olha só, vai ter uma festa. Jeffrey Dan convidou o Maria Eduarda, é engraçado que eu tinha falado de festa, né. E a Fidão convidou o Maria Eduarda pra fazer uma festa do suco. E olha só, vai ser festa do suco, é bom, vai ser bom pra ela. Vou botar que ela vai estar lá, vai ser na rua Presidente. Cus dos presentes, 736 às 18h29. Beleza. Deixa ela voltar pra casa. E ela tem que tomar um banho. E tem que se preparar, né, pra festa. Beleza, ela tá se queimando, cara. Tá se queimando. É melhor ela sair do sol, porque pode fazer mal pra ela. Beleza. Agora que ela tá em casa, deixa eu botar pra ela ir se arrumando logo. Ela vai tomar um banho. E às 18h39 vai ser a festa do suco. Não, você não vai dar a festa do suco, você vai na festa do suco. Beleza, ela tá querendo concluir o curso. Beber alvo de caça e começar um protesto, cara. Beleza. Eu vou botar pra ela começar um protesto em breve. Enquanto deixa ela se arrumar pra festa. Eu acho que eu vou botar pra ela descansar um pouquinho aqui, né. E ela vai se divertir na festa. Beleza. 18h39 começa a festa, então eu vou botar pra ela tirar um cochilo breve. Pra ela ter energia lá. Beleza. Tem que ficar alerta aqui com a sede dela, pra ela não ficar sedenta demais, né. Ok. Vai, tira o seu cochilo. E breve, breve vai começar a festa. Ok, ela já tá com sede. 3 horas de sede. E consumir suco de plasma, é o que ela tá querendo fazer. Ok, o telefone tá tocando, vai, atende o telefone. E vamos ver essa festa aí. Certamente é o pessoal da festa que tá ligando. Certo? A festa começou, já tá indo pra festa. Não, não vai consumir suco de plasma não. Você vai beber o suco de lá. Beleza. Ela conseguiu a habilidade de arte de rua nível 3. Não sei porquê. Mas beleza. Pronto. Ela tem que beber plasma agora. Seja do suquinho ou seja plasma de alguém. Ela tá com sede. Consumir suco de plasma ou beber, né. Ela quer marcar o muro, cara. Tá, não vou botar pra ela dar a festa não. Mas eu vou botar pra ela marcar o muro de alguém aí. Tá de noite, né. Beleza. 2 horas de sede. Vamos botar pra ela chegar logo lá. Pronto. Chegou na festa. E aqui vai ser a festa, certo? A festa do suco. Mas cadê as pessoas da festa do suco? Tá tendo festa mesmo? Engraçado. Não tô vendo a marcação de festa, mas... É, aqui é a festa do suco. Ela já foi entrando, parece. Beleza, agora... Cadê as pessoas? Só tem ela na festa? Não tem mais ninguém aqui? Ela é rebelde pra caramba. Tá, então faz o seguinte. Vai... Engraçado, talvez. Ela não pode fazer nada porque ela tá indo pra casa. Ué! É, mas ela já chegou em casa, hein? Não. Onde ela tá indo? E a festa? Oh-oh, isso não é bom. Aqui, tá chegando as pessoas agora, parece. Ela tá de roupa formal. Essa é a roupa formal dele ou ele tá indo pra casa também? Ou tá tudo bugado aqui? Não, ele veio pra cá, parece, ó. Aqui é a casa dele, parece, ó. Beleza. Ih, temos tanto em comum. Adoraria te conhecer melhor. Ótimo, porque ela precisa beber o sangue de alguém. Então, faz o seguinte aqui. Você vai ler a mente... E... Traços. Traços. Olha a mente dele. Tio, hein? Descobriu qual traço? Ele é dorminhoco. Beleza. Então... Eita, tá caindo um raio por aí. Tá. Você vai fazer pensar em mim. Cadê? Não dá? Tá. Então faz a apresentação bem barulhenta, porque... Ela é... Aqui, ó. Fazer pensar em mim. Tá aqui também. Beleza. Jesus! Que apresentação foi essa? Ela é bem rebelde mesmo agora. Beleza. Agora eles já devem ser amigos e agora ela já pode beber ele. Eu ia fazer aquela forma mais legal, mas... Até desbloquear ela tem que estar romântico, certo? Tá. Deixa eu ver. Eu vou tentar. Vamos tentar dar uma cantada nele. Ela já não é mais certinha. Ela já tem a traça safada. E eu quero que ela faça... Que ela beba os simis daquela forma mais legal. Beleza. De elogiar a aparência, talvez. Ela tá com muita sede. É melhor botar pra ela beber. Louco, né? Beleza. Ela continua amigo ainda. Tá. Vamos tentar mais aqui. Prometer proteger. Passar a noite. Não. Cadê a festa? Engraçado que eu não tô vendo. Beijo no calor do momento. Será que se der o beijo... Vai desbloquear a interação? Eu quero que dê a mordida no pescoço. Isso pode ser perigoso. Aqui não é a casa do... Do outro namorado dela? Isso pode ser bem perigoso. Beleza. Parece que tá querendo realmente começar ali a festa, mas... É. E ela tá com muita sede. Muita, muita sede. Deixa eu ver. Confessar que eu observo enquanto dormo. Nossa. Elogiar a capacidade atlética. Talvez. Vai. Oferecer pra transformar. Não. É o que eu quero. Não. Eu quero a dentada no pescoço. É isso aí. Prezei. Vai. Ô, 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 ô. Meu Deus do céu. Olha quem tá aí. Eu acho que é melhor a gente parar por aqui, hein. Eu acho melhor parar, hein. Olha quem tá aí. Beleza, beleza, beleza. Tá. Ela tá... Tá terrivelmente sedenta agora. Ou a gente chama ele pra outro canto. Ou a gente pode ter problemas por aqui. Beleza, deixa eu ver se ela desbloqueou a opção, pelo menos. Não, não desbloqueou a opção. Não desbloqueou. Caraca, vai. Traz pra outro lugar, vai. Talvez, eu não sei, leva pra aquele quarto. Beleza, já pode caçar, né. Na verdade, eu vou botar pra ela caçar que ela precisa caçar. É bom que ela caça. Tomara que ela caça. Ih. Ele deu um cumprimento assim, assim. Nem viu o que tá acontecendo. Beleza. Me disseram que a caça aparece aqui nos relacionamentos. O alvo caçado. Então vamos botar aqui. E vamos ver quem ela vai selecionar por aqui. Quem é o alvo? Ué, quem é o alvo? Eu nunca... Ah, esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso alvo. Ele, ó. Porque ficou aqui, eu acho, né. Se bem que eu aprecio sim. Tá, Ashley teve problema. Não é. Tá aparecendo ser esse aqui, ó. Porque ficou na cabeça dela. Mas... É, aqui não tá aparecendo no alvo. Será que é ela? Não, não sei. Tá, beleza. Eu vou botar só pra tentar aqui. Vou tentar... Conversar sobre o frio, talvez. Pra ver se aparece aqui na lista. E ver se ele é o alvo mesmo. O que que aconteceu aqui? Ah, não sei. Acho que nada demais. Beleza. Ela tá com muita sede. Ela precisa beber o sangue de alguém. Ok. Quem que ela tava cantando mesmo? Aqui, ó. Ele é o alvo. É ele mesmo, tá vendo, ó. Beleza. Ele é o alvo da bebida. Então, vou fazer ele pensar em mim também, né. Ou a gente não pode mais. Porque a gente acabou de fazer isso. Aqui, ó. Fazer o luto e pensar em mim. Aí já sobe a amizade. E... O problema é que... Nós temos uma pequena pessoa aqui, né. Que não vai dar muito certo. Mas, peraí. Eu posso tentar fazer ela beber o sangue dele, né. Aí, realmente. Deixa eu ver. Romântico. Ela já tem nível de... Com ele. Então... Engraçado que também não tá aparecendo. Será que não é no romântico? Eu não tô sabendo. Tá. Eu não posso beijar nenhum dos... Eu não posso botar ela pra beijar. Porque senão não vai dar certo. Deixa eu ver especial. Talvez aqui no especial. Tá. Eu não sei como é que faz. Mas eu sei que eu vou fazer... Com que ela beba ele. Porque... Ela já tá com muita sede. Ele é o alvo. E vai que ele resolve ir embora. E eu acho que já são amigos. Por causa do fazer pensar em mim. Então... Ela pode beber a caça agora. Ó. Já são amigos. Então vai dar. Tá lá. Se alimente. Recupere seu sangue. Na verdade eles são conhecidos. Mas deixou. Beleza. Bebeu o alvo da caça. Realizou o desejo. Recuperou a sede. E não recuperou a energia. No outro vídeo eu achei que tivesse recuperado a energia. Por ter bebido sangue. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu. Foi que na virada da meia-noite. Ela ganhou energia. Eu acho que isso acontece. Normalmente. Beleza. Agora ela tá bem satiada de lanche sanguíneo. E ainda tá sendo vigiada por aí. Mas eu vou botar pra ela pichar por aí também. Mesmo ela estando vigiada. Eu vou botar pra marcar aqui né. Porque... Vamos marcar o chão. Pra deixar a lembrança que ela teve por aqui. O problema é que tá chovendo né. Ih. O que que ela fez? Ela mostrou os dentes. Beleza. A Maria Eduardo está se comportando mal. Se continuar assim. Vou ter que pedir pra ir embora. Eu acho que não gostou não. Que ela vai pichar o chão. Tá beleza. Mas ele já previu o que que ela tá fazendo né. Ou será que ela foi o que ela fez ali. Ué. O que aconteceu? Ai não. 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 De novo. Não. Não. Ela nem tinha começado. Ela só botou os riscos ali. Ficara aqui cara. Que droga. Mais uma vez. Não. Meu Deus. Ela vai ficar pobre assim cara. Ah não. Tava tão boa ali. Eu vou botar pra ela voltar aqui. Ela não vai ficar sem a festa não. Não vai não. Ela vai voltar pra festa. Olha só a festa tão doida ali. Não. Não. Vai. Você não vai. Não. Vai pra prisão. Que? Ela vai pra prisão mesmo. Ela não vai pra casa não. Ou será. Não. Não vai esperar nesse carro. Sai desse carro. Que droga. Eu sei onde é a festa. Ela vai voltar pra cá. Ela vai voltar. Obrigado. Já foi embora. Obrigado por visitar minha festa. Que droga. Eu acho que o dono da festa não gostou e chamou a polícia né. Ela vai pra casa ou vai pra prisão? Ela voltou pra casa. Ela não foi pra prisão. Tá. Mas ela volta pra lá. Ela volta. Se bem que ela tem prova né. Se bem que querendo ou não. Ela tá sendo repreendida agora. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Vem cá. Vem cá policial. Vem cá. Vamos conversar um pouquinho aqui policial. Eu vou tentar fazer o seguinte. Será que é... Não. Eu vou transformar em vampiro. Ele eu ia transformar ele como vingança. Mas é melhor não. Porque daria uma vantagem pra ele né. Fiquei querendo não saber o que é. O vampiro é um pouco legal. Então. Vai embora policial. Ele só tá fazendo o trabalho dele. Mas você. Não pode me impedir de voltar pra lá. Eu sei onde era a festa. Aqui ó. A festa tá aqui. Presa de Maria Eduarda. Volta pra cá. Pode voltar. Pode voltar. Se bem que ela tá com sono. Tchau policial. Eu trouxe pra cá. Mas ela volta. Puxa. Será que ela não pode mais pichar durante a noite? Porque se ela tentar pichar durante a noite acontece isso? É possível. Eu vou observar agora. Quando der meia noite. Mais uma multa de mil simulons. Que droga. Mas beleza. Quando der meia noite. Eu vou ver se a energia dela vai subir. Por ela ser vampira. Eu acho que isso acontece normalmente. Beleza. Vai dar meia noite agora. Ela já tá no local da festa. De novo. O que que é isso? Ser acusada de traição. Descobriram. Ó. Deu meia noite e a energia não subiu. Eu não sei porquê. Da outra vez subiu. Caraca. Ele ainda perdeu a amizade com uma pessoa aqui. Será que ela é parente? Beleza. Duas pessoas. Caraca. Caraca. Será que eles moram na mesma república? Ué. Mas não era ele que deveria. Ah não. Meu Deus. Olha a situação. Olha a situação. Tá. Beleza. Vamos tentar recuperar isso aqui. Vamos. Vamos tentar. Se bem que esse local é meio difícil. Porque aqui tem bastante gente. Ah beleza. Pedir pra entrar. Eu acho que não vai dar muito certo. Vai. Pede pra entrar. Calma. Onde ele vai? Ele não quer nem saber dela. Beleza. Ela tem prova né. Caraca. Eu tô deixando. Ela vai ter prova. Melhor. Não. Não pede pra entrar não. Volta pra casa. É melhor ela ir dormir. Porque vai ter prova. Senão. Ela vai ir muito mal na prova. Beleza. Tá legal aqui essa festa. Mas querendo ou não. É prova final. São duas provas. E ela tem que ir pra casa dormir. Então. Beleza. Eu não quero que ela perca essas duas provas dela né. Olha só. Já são uma e meia da manhã cara. Ela nem dormiu pra prova final. Meu Deus do céu. Vai dormir agora. Meu Deus. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte ainda. Eu vou entrar no modo compra. Eu tô com medo de fazer isso e perder mais dinheiro. Mas vamos lá. Aqui no modo compra. Tem. Indo dormir. Em algum lugar. Um caixão. Certo. Um caixão. Porque ela é vampira. Vou filtrar aqui só por. Tá caindo na noite. Vai achar mais fácil. Aqui ó. Beleza. Eu vou botar um caixão pra ela dormir. Porque aí ela vai dormir melhor eu acho né. Deixa eu tirar essas grátis. Ué. Aqui ó. Beleza. E vou botar pra ela dormir. Bom. Acho que todo mundo aqui já sabe que ela é uma vampira né. Mas eu vou botar pra ela dormir. Aonde eu boto? Beleza. Tô pensando seriamente. Porque eu quero botar no lugar mais secreto sabe. Mas tem uma pessoa aqui. Eu ia botar aqui no lugar dessa cama. Tá. Vou botar em qualquer lugar mesmo. Só pra ela dormir. Vou botar no quarto que ela tava dormindo mesmo. Beleza. Vou botar por aqui. Eu espero que eu dê pra ela vir. Mas eu acho que eu vou prender a outra sim né. Caraca. Que lugar horrível. Pera aí. Pronto. Vou botar aqui nesse lugar. Oh. Poderia até ir botar encostado ali né. E agora tem um túmulo. Agora ela tá pobre de vez. Meu Deus do céu. Tá sem dinheiro nenhum agora. Mas pelo menos ela vai dormir melhor. Vai. Sono vampírico. Pra ver se ela recupera mais energia. Tem uma vantagem muito grande se eu não me engano em dormir nessa. Nesse caixão. Porque eu acho que vai congelar todas as status dela. E quando ela acordar ela vai tá do jeito que ela dormiu. Ela tá com vontade do meu banheiro também. Mas beleza. Ó. Vai ter o sono vampírico. E congela. Tá vendo isso aqui tudo. Porque ela tá dormindo aí. E a energia ela vai recuperar mais rápido. E a prova vai ser em 6 horas. Vou deixar ela dormir ao máximo. Ela só vai levantar pra ir no banheiro. Ó. Tá vendo só. E não. Não, não, não. Será que essa era a DCM2 também? Que a higiene tá caindo aos pouquinhos também. Ou quase nada. Parece que não. Parece que tá congelado mesmo. É ó. A sede tá parada. A energia tá subindo rápido. Diversão tá parada. A social tá parada. É isso aí. Beleza. Nem a mulher nem achou estranho né. Ela nem percebeu o que que tava acontecendo. Já que a mulher saiu daqui do quarto. Vou trancar essa porta. Só pra ela. Todos menos eu mesma. Aí ela vai ficar aqui. E ninguém mais vai entrar nesse quarto. Só ela. Beleza. Ela vai ficar bem recuperada. Ó. A sede... A sede parece que começou a descer agora. Porque tá amanhecendo. Não tenho certeza. Mas... É. Agora ela precisa muito ir no banheiro. Realmente ó. Parece que cai ainda. Mas bem devagarinho. Bem, bem, bem devagarinho. Pronto. Deixa eu botar ela pra ir no banheiro. Que ela tá bem apertada. Aqui tem um banheiro né. Tem esse daqui. Tem esse aqui. Vou botar esse aqui que tá mais limpo né. Beleza. Aproveita que você é super rápida. E corre voando pro banheiro. Porque senão ela vai... Fazer as necessidades nas calças. Ok. E deixa eu ver como é que tá a gestura dela. Duas horas vai começar a aula. Então... Ela tem realmente que ir pra... Se preparar agora né. Beleza. Ok. É a aula não. A prova agora né. Começa em duas horas. E ela não tá com a... O nível máximo ali. Já era. Já era. Agora é hora da prova. Não pode fazer mais nada. Vai. Não chega atrasada nessa prova. Por favor. Aproveita que ela é super rápida. E vai esforçar-se muito. Nessa prova. Aprestar prova de... Microestrutura econômica nível 3. Beleza. Lá vai ela. Boa sorte. Na sua prova. Quero ver... Eu quero ver como é que vai ser o esquema dos créditos também. Porque... Aqui na histórica do curso. Ela tá com... 18 de 48 créditos. Eu acho que ela não vai conseguir completamente todos os créditos. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ela tinha perdido uma oportunidade que ganhava crédito. E agora ela não deu mole né. Ela não vai conseguir todos os touros. Tá. Mas deixa ela se esforçando. E deixa eu ver... Tomar cuidado aqui com... A... A diversão dela. Porque ela vai ter ainda uma outra prova. Cadê? Aqui. Isso aqui que eu quero ver. Aí vai subir um pouquinho. E eu boto esforço normal. Pra ela não ficar estressada. Beleza. Isso aí. Deixa ela fazer a prova dela. Ela vai subir tudo isso daqui. Ela vai se esforçar bem. Ela tá se divertindo ainda fazendo a prova. Como é isso? Ela parece que gosta mesmo dessa... Dessa parte. Porque ela se divertiu. Maria Eduarda arrasou na prova de microestrutura. E passou com honras. Boa. E já já vai começar a segunda prova. Deixa ela ir na sombra. Pra ela não pegar sol né. Não. Não faz nenhum CS1 ainda não. Se bem que... É. Porque já vai começar a prova. Não adianta muito. Deixa ela se divertir um pouquinho. Eu falei. Não ia dar tempo. Beleza. Deixa ela chegar logo. Ela tá subindo de versão ainda. Do meio de nada. Beleza. E bota pra ela se esforçar um pouquinho. E depois... Quando começar a se estressar. Eu boto pra ela se esforçar normal. Ok. Ok. Esforça normal. Beleza. Pra ela não se estressar. E ela vai ter a prova dela. Ok. Tá tudo no máximo. Então acho que a prova dela vai ser ótima. E quanto de crédito ela tem. Ainda continua com 18 de 48 créditos. Pronto. Terminou. E ela arrasou também. Passou na antiga ciência com honras. E agora? O que acontece? Ela fez as duas últimas provas. Maria Eduarda arrasou. Beleza. O primeiro curso vai começar logo. Os dias pra final zero. Isso aqui é antes. E agora ela quer praticar desenho. Ainda não acabou. Essa parte agora eu não sei. Será que vai acabar só quando chegar no final aqui da... Cadê? Escola. Aqui. Será que vai ser só no domingo? Beleza. Vai começar em dois dias. Agora eu não estou entendendo. Agora eu não sei. Como eu falei no início dessa temporada. Eu não sei como é. É a primeira vez que eu tinha vindo pra universidade com ela. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Vai começar em dois dias. Eu não sei o que. Porque eu tinha botado pra duas semanas. Essa é a segunda semana. É a segunda prova que ela tá fazendo. Beleza. Deixa eu botar pra ela botar. Pelo menos ela tá voltando correndo agora. Que as vezes ela vem andando. E demora pra caramba. Beleza. Ela não vai pegar tanto sol assim. Ela já tá com sede de novo. Ela tem que beber mais sangue de alguém. Ou ela bebe suquinho de plasma também, né? Beleza. Bom, eu vou botar pra ela beber o suquinho de plasma dessa vez. Porque, caramba, quanta música tocando aqui. Vai. Fazer refeição rápida, suquinho de plasma. Não, suco de laranja. Pera aí. Refeição rápida. Aqui. Suco de laranja e plasma. Olha só, tá misturado. Laranja com plasma. Agora vai ter um suquinho de plasma com saborzinho extra. Tá, deixa eu tirar essa música. Porque eles vivem ligando rádios. Não tem mais rádio ali do outro lado. Aqui o rádio. Aqui, ó. Ligado pra ninguém. Pronto. Beleza. Duas geladeiras. Uma tá fedendo aí. As duas tão fedendo agora. Tá tudo fedendo por aí. E ainda tem um suco de plasma que ela deixou aqui. Olha só. Ainda tá novo, parece. Olha só. Maria. Marque convidou Maria Eduarda pra festa... Da fogueira. Em breve. Que horas vai começar? Às 20 horas atrás de formar. Vou botar que ela vai lá também. Ih, foi o que reclamou que ela traiu ele, né? Beleza. Pronto. Tá bebendo suquinho e tá fedendo por aí. E... Ok. Agora ela precisa de um dinheiro, né? Porque ela tem 558 simulons. Mas eu não sei como é que vai ser. Eu poderia botar pra ela trabalhar aqui também. Aí ela conseguiria dinheiro. Enquanto estivesse aqui. Vou botar pra lá. O papo tá tudo tão sujo, cara. Acho que na verdade é melhor lá ir dormir. Porque ela tá com muito sono. Tá, vai dormir. Que... É, ela tá morrendo de sono aqui, cara. Ou a gente bota pra ela tomar banho antes. É, vou botar pra ela tomar banho antes. Ela vai se divertir na festa dessa vez. Beleza. Vai lá, tampãozinho. Beleza. E eu vou botar pra ela dormir na cama vampírica de novo. É melhor. Ela... Ninguém vai entrar no quarto dela. E... Ok. Aí ela vai chegar lá bem, né? Na festa. Porque ela já tá morrendo de sono. Talvez seja porque ela pegou sol, etc. E beleza, pessoal. Infelizmente vou ter que terminar esse vídeo por aqui. É... No próximo episódio a gente vai lá pra festa. Eu vou ver o que vai acontecer com... Com a parte da carreira dela. Porque faltam... Tem um final de semana. E aqui tá dizendo que faltam dois dias pra começar. Eu não sei bem o que que é isso. Porque eu pensei que fosse acabar agora, né? Essa... Essa parte da faculdade. Não sei se vai ter ainda mais coisas. Mas beleza. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor. Clique em gostei. Deixem nos favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.